Música Tramita na Câmara de São José dos Campos, projeto do Executivo que estima a receita e fixa as despesas para o Orçamento Municipal de 2016. O projeto deve ser votado até 15 de dezembro. O presidente da Comissão de Economia, Finanças e Orçamento, vereador Carlinhos Tchaca, comentou os números apresentados pelo secretário da Fazenda em audiência pública no Legislativo. O secretário mostrou uma situação difícil na economia não só no Brasil, mas mundial e vem mostrando a queda de arrecadação, a dificuldade de arrecadação principalmente junto às indústrias. Então nós precisamos apostar no setor de serviços de São José para ter outros meios de arrecadação para compensar a queda na arrecadação do ICMS principalmente. Só do ICMS a nossa queda esse ano já vai dar em torno de 50 milhões e do conjunto dos impostos nós devemos ter uma queda ao redor de 65 milhões. Apesar do cenário de crise, o secretário da Fazenda, Josmar Nunes, aposta na captação de novos recursos para ampliar a capacidade de investimento do município. Esperamos melhorar a eficiência da nossa arrecadação, especialmente na arrecadação da dívida ativa. O município hoje tem cerca de 45 mil contribuintes que devem para o município, entre pessoa física e pessoa jurídica, que devem mais de um bi e meio para o município. Neste momento estamos oferecendo alguns benefícios para que essas pessoas acertem essas dívidas e se nesse momento estamos oferecendo benefícios, ao momento seguinte nós vamos usar todos os instrumentos possíveis para cobrar essa dívida. A previsão para 2016 é de um orçamento de 2 bilhões e 762 milhões de reais. Desse total, 331 milhões estão previstos para investimentos. Para o presidente da Comissão de Economia, os principais investimentos previstos para o ano que vem estão garantidos. O ano que vem a prefeitura está apostando muito no BRT, também na Via Cambuí, como eu já mencionei, também construção de creche, nos parques municipais também. Então, apesar de todas essas dificuldades, vias vão ser pavimentadas também, então a prefeitura já está se preparando para as obras no ano que vem. Então, posso deixar a população sossegada que os serviços vão ser mantidos e também obras serão feitas para adequar tanto o sistema viário como, por exemplo, a ponte Maria Peregrina ligando Santana ao Teres Parque. A maioria das obras e investimentos previstos para 2016 serão tocadas com receitas previstas em operações de crédito. Para o presidente da Comissão Permanente de Economia, Finanças e Orçamento da Câmara, a burocracia é um obstáculo que precisa ser vencido. Com relação ao recurso que vem de fora, vem do governo federal, do governo do estado, de empréstimos, do BIR, por exemplo, o que nós, vereadores, nós estamos verificando é que muitas vezes o recurso está à disposição, mas a burocracia é tanta que aí você acaba perdendo o recurso ou você acaba, quando você vai utilizar, você já tem que pagar juros sobre esse empréstimo. Então, é como um todo, acho que precisamos, não só o Legislativo Municipal, mas o Estadual e Federal, apostar na facilidade, não só também o Legislativo, mas os governos, na facilitada e na desburocraciação, para a gente fazer com que o recurso seja mais rapidamente aplicado. Esses projetos maiores, ele envolve diversas variáveis, envolve o andamento de licenças, licenças ambientais, diversas licenças, envolve desapropriações, envolve detalhamento de projetos executivos, envolve licitações, diversas ações que têm que andar em conjunto, para que o projeto, de fato, comece a fase operacional de obras, propriamente dito. E, infelizmente, esse ano ainda, vamos dizer assim, esses obstáculos para que a obra se inicie, ainda não foram todos superados. Obrigado.